O Água Especial do Tribunal Superior do Trabalho manteve a decisão que suspendeu a contratação imediata de concursados no metrô do Distrito Federal. Os ministros mantiveram decisão que suspendeu a obrigação de contratação imediata de concursados no metrô do Distrito Federal. No processo, o Ministério Público do Trabalho solicitou que fosse reconsiderado ou reformado um ato da presidência do TST que suspendeu o liminar concedida pelo TRT da 10ª Região. O regional havia determinado que o metrô do DF nomeasse, em 60 dias, os candidatos aprovados em concurso público para a função de segurança. Na ação civil pública, o MPT alegou que a função estava sendo exercida por vigilantes terceirizados e que eles seriam quatro vezes mais caros para a administração pública. Para o relator-presidente do TST, ministro Barros Levenhagen, no agravo não foram abordadas na sua decisão a ilicitude da terceirização e nem a irregularidade da contratação deles, mas apenas a antecipação de tutela relativa à substituição. E em relação a isso, o ministro lembrou ainda o atual déficit orçamentário do governo do Distrito Federal e o parecer do Tribunal de Contas do DF contrário a novas contratações. Em face da extrapolação do limite prudencial de gastos da espécie, não há como se obrigar a companhia de metropolitana do Distrito Federal a novos concursos. O GDF já vem adotando medidas a fim de se enquadrar nos limites traçados na lei de responsabilidade fiscal.